Furiosa, o filme de origem de uma das personagens mais sinistras e marcantes da saga Mad Max, principalmente, né, como continuação e ligação direta ali ao Estrada da Fúria, que foi o último filme. Qual que é o significado do final? Qual que é o significado daquele destino do Dementos? Quais as referências interessantes que esse filme faz, inclusive com outros filmes da saga Mad Max, e quais são os pontos principais ali que fazem os personagens mudarem do seu lado bom pro lado mal? Isso acontece tanto com a Furiosa quanto com o Dementos, principalmente nesse filme, você percebeu isso? E o aparecimento do próprio Max, muita coisa, muito detalhe pra gente explicar sobre esse filme nesse vídeo. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, né, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo dessa vez, pra gente falar de uma produção pós-apocalíptica também, né, mas um pouco diferente, que é a saga Mad Max. Saiu o filme aí, Furiosa, que de cara eu já tenho que falar que tá sendo extremamente muito bem avaliado, nesse vídeo a gente vai trazer explicações completas até sobre o final. Então não se esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação desse tipo de vídeo, não custa nada você clicar, se inscreva aí que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. E claro, caso você que tá assistindo não saiba, eu do canal A Gente Faz Agora, tô concorrendo pelo segundo ano consecutivo ao prêmio iBest, o maior prêmio de influenciadores do Brasil, na categoria Cinema TV Streaming, você pode ver que a gente tá em quinto aí. Tem que classificar entre os 20, tem outros que já classificaram. Se você que tá assistindo puder ajudar, você pode dar um voto a cada 24 horas, é só colar no primeiro link que tá aí embaixo na descrição e logar na sua conta lá. E é o seguinte, primeira coisa que eu tenho que começar nesse vídeo fazendo, né, é prestando elogios a esse filme, que é o que a maioria da galera tem feito, tanto do público normal quanto da crítica especializada, porque de fato, se você quer um filme de ação muito completo, com todo tipo de ação, seja com tiros de arma de fogo, seja com carros acelerando, pegada veloz e furiosos nos seus tempos áureos, seja com as características clássicas de Mad Max, com essas coisas grotescas, esses carros diferentes, essas tecnologias diferenciadas. Se você quer tudo isso, tudo isso está dentro deste filme de pouco mais de duas horas. Só que tem detalhes e easter eggs que você pode não ter percebido, e eu quero começar aqui falando sobre o fruto proibido. É, que já é uma referência a uma história muito conhecida, e que assim, no início do filme, a gente já tem isso, e que influencia muito na história da própria Furiosa, né? No caso, a gente tem essa cena que mostra ela lá no Green Place, que é o local onde ela vive, muito bom, totalmente próspero, cheio de abundância, mas que a Furiosa vai além, ela vai em lugares que inclusive ela não deveria ir, e chega até uma maçã. Ela pega, tudo ganha cor ali, e isso faz uma clara analogia ao fruto proibido do Jardim do Éden, né? É o momento que a Furiosa vai longe demais, e ela perde o lado bom da sua vida. A vida dela começa a ser atribulada ali. Na história do Jardim do Éden, o fruto proibido leva ao pecado, que leva à destruição, morte. E é justamente isso que acontece com a vida da Furiosa, a partir do momento que ela pega o fruto proibido simbolizado ali. É a partir daí que ela é sequestrada, que ela é capturada, que ela se distancia da sua família, a partir daí que a mãe dela morre, a partir daí que ela vira uma prisioneira do Dementos, e depois um objeto de barganha. Tipo, essa história é cheia de diversos simbolismos, e referências a histórias, inclusive essa que é bíblica, né? E sim, não só da parte da Furiosa, a gente tem uma virada, né? Aqui é a primeira virada dela, aqui é o primeiro ponto em que ela vai ser oprimida. Mas a gente também tem que falar do Dementos. A gente tem que falar da virada do Dementos. É, muita gente que assistiu isso aqui provavelmente não percebeu a virada desse cara de uma pessoa que ainda tem aspectos bons, ainda tá preso a uma coisa do passado que faz ele ser um pouco bom, pra depois o lado completamente mau, que ele só vai pro lado sinistro, desumano mesmo. Eu falo isso por quê? Porque aqui no início, ele é apresentado pra Furiosa utilizando um véu branco, que mostra um pouco da pureza, da bondade, e aspectos bons e humanidade que ele ainda tem. Apesar dele tá nesse mundo apocalíptico há vários anos, fazendo atrocidades e tá no meio de um grupo que tá, assim, só querendo destruir pessoas e aproveitar de pessoas, ele ainda tem um lado bondoso. E esse lado bondoso é por conta de algo do passado que ele se prende. E que já a gente vai falar sobre isso, mas eu quero falar da virada dele. A partir do momento que o filme avança, e até pelas cores a gente consegue ver isso, pelas tonelidades, pelas atitudes, a partir disso a pureza vai saindo cada vez mais dele e ele vai ficando cada vez mais desumano. Eles vão ficando cada vez mais abruptos, ele e o seu grupo, até chegar a um ponto que não tem mais humanidade nenhuma. E isso marca a virada do personagem. Ele evolui, ele cresce aqui nesse filme, é algo que é muito bom. Mas aí, como eu disse, tem um porquê. Tem um porquê dessa virada, tem um porquê dessa bondade dele no início. Seguindo os pontos do filme, eu quero falar sobre por que Dementos protegeu Furiosa. Por que que ele fez isso? Por que que ele tava bom nesse início? Por que desse véu branco? O que que é que prendia ele no passado? O que fazia ele ficar bom? E como que isso aqui é quebrado depois? No caso, Dementos tinha uma filha. Como é contado no filme, e o que simboliza essa filha dele, que, tipo, já morreu, mas que simboliza ele carregando isso da filha dele, essa bondade, é o ursinho que ele carrega. Que é o ursinho que, inclusive, ele entrega pra Furiosa. Então, no início do filme, esse apego que ele tem pela filha e as questões do passado, fazem com que reste um pouco de bondade nele de querer proteger uma criança indefesa. Inclusive, dessa criança indefesa ser abusada pelo seu próprio grupo. Ele vê na Furiosa ali uma imagem da sua filha, e quer cuidar, e até por isso, não quer negociar ela lá com o Immortan Joe depois. A filha mesmo, esse é o ponto que justifica, o véu branco e tudo mais. Mas aí, vamos falar da virada. Por que que ele simplesmente abandonou isso? Porque aí eu falei da humanidade e tal. Por que que isso acontece? Pra chegar nisso, eu quero falar de um simbolismo que é a capa vermelha. É, a partir do momento que Dementos passa a ter essa coloração vermelha no seu corpo, que é causada pela aquela fumaça, né? Aquela poeira vermelha que ele é atingido ali do pessoal do Immortan Joe. A partir do momento que isso aqui acontece, a virada dele começa. A capa dele, que era branca, que simbolizava a paz dele, o lado bom que ele ainda tinha, a humanidade que ele ainda tinha, passa a ser vermelha pra simbolizar um novo Dementos muito mais cruel e que não tem humanidade. Inclusive, depois da capa ficar vermelha, a barba vermelha e tudo, que é o momento que ele e o seu grupo recebe o ataque do povo do Immortan Joe e ele percebe, né, o próprio Dementos que ele não tem que ser mais o conquistador, que é o que ele tava na posição anteriormente. Ele tinha maldade e tal, mas ele tava numa posição de conquistador, um não tão mal assim. A partir disso, ele deixa de virar o conquistador e acaba virando o cruel líder, que inclusive faz mal pro seu próprio povo, né? É a partir desse momento, depois disso, a partir dessa virada que a gente vê as coisas mais abruptas e desumanas que ele faz com o próprio grupo. Ele vê, por exemplo, no Immortan Joe que ele é o líder cruel que os seus seguidores se submetem a ele. Os seguidores do Immortan Joe se matam, se jogam ali, se explodem, qualquer coisa, pelo cara. E ele se vê na necessidade de seguir aquele projeto pra ficar tão grande quanto. Então, ele começa a fazer com que os seus seguidores tenham que se sacrificar por ele, mesmo que a força. O exemplo disso é quando eles estão atacando lá a cidade, a Gastown lá, a cidade lá cheia de combustível, tentando tomar. E ele mesmo mata próprios seguidores dele, próprias pessoas que estão do lado dele, traindo pessoas do próprio grupo. Enquanto isso, ele tá usando a capa vermelha que simboliza esse lado maligno dele. Outra coisa também que faz ele ter essa virada, além da cor vermelha, além do ataque do Immortan Joe, é também o ponto que desprende ele do passado. Porque até aqui a gente não explicou como ele se desprende dessa questão da filha dele. Por que ele largou esse lado de bondade e parou de ver a filha na Furiosa e ter esse lado bom? E isso acontece a partir do momento que a própria Furiosa meio que trai ele, né? Ela conta a verdade, que ele matou a mãe dela, ela fala que ele não é o pai dela. Ali o Dementos já tinha sido atacado pelo Immortan Joe, já tinha passado por muita coisa. E essa é a gota d'água pra ele virar o Dementos completamente desumano, o vilão mesmo sinistro. Porque quando a Furiosa toma essa decisão, expõe o Dementos e se entrega por Immortan Joe, acabou. Toda a conexão, tudo que ele via em relação à filha dele de bondade, acabou, tipo, quebrou essa barreira e ele pode ser o que ele quer ser de mal mesmo. Muito simbolismo da parte do Dementos, muito simbolismo da virada dele na história, mas a gente também tem que ir pra parte da Furiosa, voltar pra ela. Porque se a poeira vermelha simboliza ele virando pra esse lado mal, a gente também tem a poeira verde ou a fumaça verde, se você quiser falar, que simboliza o lado bom pra própria Furiosa. Faz ela lembrar do seu lado bom que ainda te prende ao passado. Ali, quando ela tá pilotando o caminhão, tá em alta velocidade junto com o cara lá e os vários soldadinhos depois de várias tretas, ela vê essa poeira verde acima, que é atirada como sinalizador e ela lembra do seu lado bom, né? Flashes ali do Green Place, o local onde ela vivia, o local que até aqui ainda ela tinha intenção de voltar em algum momento depois de tanta batalha. só que aí, assim como o Dementos se desprende do passado, a gente também tem Furiosa se desprendendo do passado. Isso mesmo. Tipo, apesar da fumaça, poeira verde ali, sei lá, lembrar ela do seu passado, lembrar ela do seu lado bom, ela ainda assim decide seguir com sua vingança em cima do Dementos. Decide ainda ser aquela pessoa que quer matar o inimigo, que fez o mal, que matou a mãe dela. O filme mesmo mostra ela caçando ele com toda a força até o final e talvez o principal momento simbólico que mostra ela se desprendendo do passado, trazendo a ideia de que não vou voltar pro Green Place mais, não tem essa missão, meu foco é a vingança. O principal ponto que faz isso é quando ela perde o braço, é quando ela meio que arranca o braço de propósito ali pra escapar, mas justamente o próprio braço que tinha o mapa, né? O caminho pra ela poder voltar pra casa. Ela sacrifica esse passado pela vingança do presente, a missão que ela quer concluir. É ali que ela se desprende e totalmente vira furiosa mesmo. Você vê como cada um desses personagens tem o elemento principal e importante de virada na sua história de desprendimento do passado. E claro, chegando no ponto da vingança, depois dessa perseguição, depois dela ir atrás ali do Dementos e fazer um monte de coisa, e chegando ali pro final, a gente tem que falar sobre o Lembra de mim? É, que é uma frase totalmente marcante desse momento quando ela tem ali o Dementos nos pés dela e que faz uma referência direta a furiosa da Charlize lá, né, do outro filme, Estrada da Fúria. É a história dela mais pra frente, que ela também fala isso, só que em um outro tom. No caso, nessa cena, quando ela rende o Dementos e o Dementos ainda não tá sabendo quem ela é, não lembrou que ela era a menininha que ele cuidou e tudo mais, ela tira a máscara e tudo mais e fala Lembra de mim. E ele fala Little D? Pequena D? Mas o Lembra de mim que ela pergunta aqui pra ele em tom de interrogação, ele também acontece no Estrada da Fúria, só que em tom afirmativo é quando ela vence o Immortan Joe lá, né, pra quem não sabe é a outra atriz no filme, mas enfim, quando ela vence o Immortan Joe ela fala Lembre-se de mim, lembre de mim. Só que não é uma pergunta, é tipo uma afirmação, não se esqueça, tá? Claramente por ser a mesma personagem, por ser um filme que é a continuação da outra, envolver os mesmos personagens, isso é uma referência direta, proposital, como uma frase marcante pra personagem furiosa. Mas aí a gente tem mais referências, um ponto que tipo Mad Max sempre fez, foi referência a uma seguinte questão, o que acontece ali no final? Referência à mitologia grega. Sim, no caso, todos os personagens, todas as características da história de Mad Max por anos, desde os anos 90, fazem referências à mitologia grega, só que nesse vídeo eu quis trazer mais o destino do próprio Dementos, fazendo referência ao Prometeus, né, que é da mitologia grega, porque é praticamente o mesmo destino. Pra quem viu e ainda não raciocinou, o destino do Dementos é como o próprio Prometeus na mitologia grega, né, ele foi destinado aqui é o Prometeus, né, mas ele foi destinado a ser sugado como alimento pras pessoas ou pra natureza em si, né, o Prometeus ficou ali preso e a barriga dele ficou sendo consumido por pássaros, por águias, até no jogo God of War 2, quando você tá lá com o Kratos, você encontra a versão do Prometeus ali preso ali e a águia comendo a barriga dele, depois passa o tempo se regenera, a águia vai lá e come de novo. O mesmo acontece com Dementos, só que não são águias comendo, né, uma planta, uma árvore em si pra alimentar a população e ele vai sendo sugado e crescendo a natureza com ele ali ainda vivo, sofrendo isso. É, mas aí a gente já tá explicando esse final, já tá explicando essas referências e tudo mais, mas a gente tinha que seguir pra outra questão do final que não envolve o Dementos ou a Furiosa, mas sim o aparecimento do Max. É, o próprio Max aparece nesse filme, um Mad Max sem ele aparecer não seria, né, então tem que ter o aparecimentozinho ali no final, ele em cima dessa montanha só observando. Isso aqui tem um significado nada mais que, olha, esse filme que você acabou de ver acontece antes dos eventos do filme lá do Mad Max Estrada da Fúria, então Mad Max tá chegando pra ter contato com a Furiosa. Só que uma questão, né, é um detalhe técnico pra trazer aqui, esse cara que fez o Max aqui não foi o Tom Hardy, porque quem é o Max, né, no filme Estrada da Fúria é o Tom Hardy, o cara que faz o Venom e tudo mais, mas nesse filme Furiosa não foi ele, foi o dublê dele. É, o dublê foi chamado e tal, fez a cena. Mas isso é um ponto bom que pode significar pra gente que num futuro filme a gente pode ver mais do próprio Max com a Furiosa, até tendo a possibilidade de não ser a Furiosa da Charlize lá, né, a atriz que fez no filme lá com o Tom Hardy, mas sim o Max com a Furiosa da Annie Taylor-Joy, que seria a versão mais nova, né, porque podem criar uma história que teve uma conexão assim em algum momento, então pode ter essa questão, é um ponto interessante, mas aí tem uma outra coisa também. Relacionado a esse final, temos um pós-créditos que pode dar uma possível ligação também ao Max. Vamos falar da cena pós-créditos que mostra claramente ali o brinquedinho, né, meio bubble head de osso ali, que é de um personagem marcante que aparece nesse filme, o Nux, um cara que também serve o Immortan Joe, um cara que também tá no filme Mad Max Estrada da Fúria e que traz-se uma ideia de que ele morreu ali. Essa cena do final pode fazer uma referência primeiro de que ele tá vivo, de que ele voltou e tudo mais com o seu brinquedinho ali, como também pode trazer uma referência de que o Max pegou o brinquedinho dele ali pra honrar o Nux e tá carregando, colocou no seu carro ali pra poder andar. Pode ser o próprio Max também na cena pós-créditos, então pode fazer referência a essa continuação que pode acontecer de produções, porque rende, né? Ainda mais com o resultado desse filme, com a qualidade, ele tá sendo aclamado e diversos outros pontos, pode dar mais resultado ainda. Coloque nos comentários o que você acha sobre isso, deixa esse like que você gostou dessa análise, né? Se inscreva no canal pra você não perder nada de novidades sobre filmes e séries aí. No mais, é isso aí. logo eu tô de volta. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.